Nesse vídeo você vai aprender o necessário para conseguir ler e entender os ritmos escritos em uma partitura. Sugiro que utilize lápis e papel para melhor compreensão do conteúdo. A expectativa é que ao final desse vídeo você já consiga ler algumas partituras. Vamos começar pelas figuras musicais. As figuras musicais são símbolos que nos ajudam a representar a duração do som. As figuras musicais mais utilizadas são a semibreve, a mínima, a semínima, a colcheia, semicolcheia, fusa e semifusa. Entre essas figuras citadas, a que possui maior duração é a semibreve. Depois vem a mínima, que dura metade da semibreve. Em seguida, a semínima, que dura a metade de uma mínima. Depois, a colcheia, que dura metade de uma semínima. A semicolcheia, que dura metade de uma colcheia. Para resumir, cada uma dessas figuras tem duração menor do que a anterior. Antes de continuarmos com o vídeo, confere rapidinho se você já se inscreveu no canal, chega aí. Se não, se inscreva e aproveite para deixar o like também. Ajuda bastante a fortalecer o nosso trabalho. Vamos voltar a falar da leitura musical. Veremos agora um exemplo que vai te ajudar a entender melhor como funciona a duração de cada uma dessas figuras. Imaginemos que uma semibreve se equivale a uma laranja. Se partirmos em duas partes exatamente iguais, cada pedaço seria equivalente a uma mínima. Então, podemos dizer que duas mínimas equivalem a uma semibreve. Se partirmos cada uma das metades, teremos quatro pedaços de laranja. Cada uma equivale a uma semínima. Portanto, quatro semínimas equivalem a uma semibreve. E duas mínimas equivalem a uma mínima. Agora, se partirmos esses quatro pedaços pela metade novamente, teríamos oito pedaços. Cada um desses pedaços seria equivalente a colcheia. Portanto, oito colcheias equivalem a uma semibreve. Quatro colcheias a uma mínima. Duas colcheias a uma semínima. Dessa forma, poderíamos seguir subdividindo as figuras musicais a cada vez em que repartimos a nossa laranja imaginária, em mais pedaços pela metade. Tornando ainda menores as durações das figuras. Portanto, se partirmos os oito pedaços pela metade, agora teríamos dezesseis. Podemos dizer que duas semibreve equivalem a uma semibreve equivalem a uma semínima. Vejamos a ilustração dos valores proporcionais das figuras musicais. Uma semibreve equivale a duas mínimas. Quatro semínimas, oito colcheias, dezesseis semicolcheias, trinta e duas fusas e sessenta e quatro semifusas. Assim como uma mínima equivale a duas semínimas, quatro colcheias, oito semicolcheias, dezesseis fusas e trinta e duas semifusas. Uma semínima vale a duas colcheias, quatro semicolcheias, oito fusas e dezesseis semifusas. Uma colcheia equivale a duas semicolcheias, quatro fusas e oito semifusas. Uma semicolcheia equivale a duas fusas e quatro semifusas. Sugiro uma pequena pausa no vídeo para que você possa analisar e compreender a proporção dos valores das figuras. Mas, lógico, anotar em um papel deve te ajudar no processo de aprendizado. Mas calma aí. Quando terminar de ver esse vídeo, peço que escreva nos comentários falando se conseguiu memorizar os valores das figuras. Se quiser, pode pausar e analisar um pouco o quadro de figuras. Agora, nesse momento, vamos a uma série de exemplos de leitura. Sugiro que você tente acompanhar batendo palmas para marcar o pulso junto com a batida do tempo. E cante a sílaba tá junto com o som do teclado para reproduzir as durações das figuras. Por exemplo, tá, 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 tá. Ah, mas antes de iniciarmos os exercícios, gostaria de te indicar mais dois vídeos do canal que falam sobre leitura musical. Eles vão aparecer como sugestão na tela final do vídeo. Não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.